Lagoa do Portínio, tido por muitas como um dos cenários naturais mais belos do planeta. Mas ao longo dos anos, a própria natureza se encarregou de diminuí-la com a proximidade das dunas. Trabalho esse que já está sendo feito com a contenção através da plantação de salsas. Mas em tempos de baixa temporada, o cenário movimentado dá local ao desolamento, sujeira e abandono. Segundo moradores, à noite a escuridão toma conta do local. Movimento e segurança só mesmo nos períodos de alta estação. É o que diz o dono de um dos maiores bares do Portínio e que trabalha ali há 24 anos. Nós tivemos a presença durante todo esse mês de julho do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro veio durante o mês tudinho, do início do mês até o final do mês. Nós tínhamos a presença aqui de dois, três bombeiros. Passou o mês de julho, nós não tivemos mais a presença desses bombeiros. Principalmente no domingo, que é quando recebemos um número muito grande de visitantes. Visitantes esses que na sua maioria vêm nessas excursões. Todo ano é o mesmo problema. Passou o mês de julho, a estrutura que vem, que é montada para o mês de julho, vai-se embora. Faz-se de conta que não vai ter mais nada e tudinho. Não temos mais esse problema, essa segurança, esse apoio todo que é dado durante o mês de julho. Nos períodos de alta estação, é fácil ver por aqui, na Lagoa do Portinho, equipes de policiamento ostensivo e do Corpo de Bombeiros. Mas nesse último fim de semana, exatamente nesse local, morreu um jovem provindo da cidade de Teresina em uma excursão no litoral piauiense. Segundo moradores do local, por aqui não havia nenhuma equipe do Corpo de Bombeiros. Uma falta de apoio dos órgãos públicos é o que está faltando, segundo o comerciante. Nós não tivemos sequer, por parte da prefeitura, uma limpeza feita aqui ao redor. Você pode chegar nessa pracinha que existe aqui ao lado, que foi inclusive matéria em um dos blocos da cidade, mostrou inclusive as fotos, que está completamente abandonada. É o mar, até a areia cobriu toda. Nós temos o lado que a natureza se encarregou de recuperar a nossa lagoa, que acabou o período chuvoso, mas ainda hoje elas têm que estar com um volume muito grande de água. Então, a natureza fez a parte dela, agora falta parte do poder público, que a nossa parte como comerciante nós estamos fazendo. Aos domingos, a Lagoa do Portinho ainda é muito visitada, principalmente por teresinenses em excursões no segundo semestre e pela iniciativa privada do próprio comerciante, trazendo bandas locais. Agora só resta cuidar para que um dos nossos principais cartões postais não caiam de vez no esquecimento. Aos domingos, a Lagoa do Portinho ainda é muito importante.